Antes de chegar a lua, para limpar as feridas Antes de chegar a lua, para limpar as feridas E para que se enfrida, se enfrida, se enfrida E para que se enfrida, se enfrida, se enfrida E para que se enfrida, se enfrida, se enfrida E para que se enfrida, se enfrida, se enfrida E para que se enfrida, se enfrida, se enfrida E para que se enfrida, se enfrida, se enfrida A CIDADE NO BRASIL 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 E aí